Fala galera dos graves, tudo bem com vocês? Tranquilo? Pessoal, hoje eu tô dando início a uma série de vídeos rápidos, curtos e objetivos e sem música, tá? Hoje eu não vou tocar pra vocês, tá? Hoje eu vou conversar com vocês e partilhar algumas experiências que eu vivi durante esses pouquíssimos oito anos de música que eu tenho, né? É pouco tempo, mas eu vivi cada situação que eu acho que merece ser compartilhada. Músico no Brasil sofre, velho. Hoje eu vou falar sobre tablaturas ou partituras. Antes de mais nada, eu quero te contar uma situação que eu vivi há oito anos atrás. Eu aprendi música através do meu irmão. Meu irmão hoje, ele nem toca, ele não sabe nem segurar um violão. Mas na época ele estudava violão, né? E eu gostava muito de música. E eu vi ele estudando e um certo dia eu vi aquele material, eu vi um violãozinho lá e vi o caderninho dele de cifras e exercícios de bobeira. Comecei a folhear e tentando aplicar no violão e a coisa foi indo, foi fluindo. Graças a Deus deu certo. Eu sempre gostei muito de rock, né? Na minha adolescência. Eu tomei muito de Jans Wolls, né? Nirvana, Uruilas, Sistão Fadal. E eu tentava tocar de alguma forma ali, igual aqueles caras tocavam. E naquele tempo, a internet não era tão difusa como é hoje, né? A música na internet não era tão fácil de acessar como é hoje. E o que a gente tinha disponível naquele momento eram cifras e tablaturas. E foi o que eu fiz. Entrei lá no Cifra Club, né? E comecei a pesquisar e comecei a tirar as músicas que eu gostava através das cifras do site, das cifras e das tablaturas. Mas teve um problema. Eu comecei a criar uma dificuldade muito grande de fazer transposição de tonalidade. Por exemplo, eu pego uma música que é em lá menor, vou lá no Cifra Club, pego a cifra dela todinha no lá menor e eu ia tentar tocar ela, por exemplo, em si menor, eu não conseguia fazer essa transposição. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento de campo harmônico. Harmonia pra mim, eu não sabia nem o que era harmonia, pra começar a história. Eu não tinha conhecimento de escalas, só o básico do básico, né? Eu não conseguia, não tinha essa facilidade pra fazer essa transposição. Eu só vim entender isso de verdade quando eu vim pra São Luís, em 2008. Por quê? Porque eu comecei a conviver com colegas e amigos músicos, né? E que, pô, estudavam, faziam escola de música e tinham um método de estudo certinho, bonitinho. E o mais importante de tudo, eles conheciam pastitura. E, cara, meu conselho pra você. Eu vejo muita gente comentando nos meus vídeos, mandando mensagem pra mim no Facebook, WhatsApp, enfim, pedindo pra eu disponibilizar algumas tablaturas pra vocês. Eu poderia disponibilizar sim, mas, cara, o que é que eu tenho que te dar ao peixe e por que eu não posso te ensinar a pescar, sabe? Pastitura é um recurso, é uma linguagem fundamental pra qualquer músico. Se você é baterista, guitarrista, cantor, enfim, percussionista, não interessa. Pastitura é o que move a música, né? É o que delimita, o que descreve a música, a pastitura. Então, o meu conselho pra você é que você não se prenda a tablaturas. Não se prenda a cifras, tá bom? E que você procure estudar pastituras. Caio, aonde que eu vou estudar pastitura? Cara, a internet tá aí, certo? A internet é a melhor e maior forma de comunicação, de interatividade que a gente tem hoje. E o conhecimento tá aí, cara, na internet. O problema é que muitas vezes a gente não consegue filtrar esse conhecimento, né? Da forma certa, da forma correta. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar aqui embaixo, pra você, o link de um livro, de um livro que eu estou estudando na faculdade, né? Que eu estudei na faculdade, de um autor chamado Burromil Med. Esse autor, ele é bastante estudado nas universidades, nos conservatórios de música, na parte de teoria musical, na teoria musical básica. Então, você lá, você vai aprender o básico do básico, a música do zero, né? Você aprende características da música, você aprende cada figura rítmica da pastitura, você aprende as claves, né? Você aprende tudo, tudo, tudo de pastitura. Você vai aprender essa linguagem da pastitura. Importante! Se você tem domínio da pastitura, você toca em qualquer lugar, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Pra você que já é músico, profissional, que toca, né? Que já tem experiência, às vezes até autodidata, né? De repente, é importantíssimo você começar o seu estudo de partitura. Porque quando você estiver, por exemplo, numa gravação, num estúdio, geralmente eles pedem partituras, né? Eles trabalham com partituras. Então, é você chegar, você ler e você gravar. Certo? Então, essa é a dica de hoje, pessoal. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Tá ok? E aí, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aqui embaixo o seu gostei, tá? E se inscreve no meu canal, beleza? Pra ficar por dentro da novidade. Semana que vem tem vídeo novo, tem cover, tem pedidos, tá ok? Ah, não esquece de deixar aqui embaixo as suas sugestões de músicas, os seus comentários, as suas dúvidas em relação à tabulatura, em relação a partituras, tá ok? Que na medida do possível eu vou respondendo e atendendo a todos vocês. Beleza, pessoal? Então, um abraço. Paz e glúte. C clogs. Paz e glúte. Paz e glúte. Paz e glúte.